Ó, você dominando esses ânions aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, você vai dominar também para o bromeiro e para o meu dedo, você vai subir outra sequência, ó, Célio menos é cloreto, Célio e o clorido, Célio dois é clorido, Célio três é clorato, Célio quatro é perclorato, aumenta o nox, oxidação, fazendo nossa química não ser bicho papão. Meninos, olha que legal, ó, aumento do nox, galera, qual que é a carga, qual que é a carga aqui do Célio, qual que é? Menos um, é, não é? Agora olha aqui, ó, olha aqui, o professor Luiz vai ensinar, que o 6, o A vale menos 2, lembrou ou não? Por que que vale menos 2, galera? Porque o nox é 6A, são calcogênios, né, do grupo 6A, ganha 2 para ficar com 8, certo? Gente, estou ajudando o professor Luiz e vocês aqui, ó, no cálculo do nox, ajuda aqui, quanto que vai valer o cloro aqui, pessoal? Quanto que o cloro vai valer aqui? Ajuda aqui, entendeu? Quanto só você tem aqui? Dois. Ó, um, tá um vezes dois é quanto? Um vezes menos dois é quanto, galera? Menos dois. Menos dois, ó, um aqui é um, aqui nada é um, menos dois. A igualdade aqui, ó, presta atenção, a igualdade aqui é a carga que estiver aqui, ó, então essa igualdade é igual a menos um. Quanto que é meu x aqui? Quanto que vale aqui? Faço dois para lá, dois vezes menos um dá o que, pessoal? Mais um, concorda, galera? Gente, eu não entendi, eu tenho mais três aqui, ó, e o pessoal Luiz vai ensinar isso para vocês. Então, vamos lá. Ó, quantos ossos tem aqui? Dois, duas vezes menos dois é quanto? Menos quatro. Menos quatro, a igualdade é a carga que estiver aqui. Então, aqui é quanto? Aqui, menos um, certo? Então, quanto vale meu x aqui que é o noxo do cloro? Faço quatro para lá, quatro menos um dá quanto, galera? Três, perceberam, galera? Se eu passar o quatro para ele, eu tiro, tá aí, ó, eu passo no primeiro grau. Aqui, eu não entendi, eu tenho mais dois, ó. Ele vai ser, ó, com certeza, está na prova do professor Luiz, ó. Vamos lá. Quantos ossos tem aqui? Vai, galera. Três, vezes menos dois, menos seis. A igualdade é a carga que estiver aqui, certo? Quanto vale meu x aqui, ô, de ouro? Quanto vale o noxo do cloro aqui? Cinco. Cinco, garoto. Obrigado. Mais cinco, percebeu? Vou terminar, vai. Quantos ossos tem aqui? Quatro. Quatro vezes menos dois é quanto? Menos oito. Tem igualdade, a carga que estiver aqui. Quanto que é o x e o x? O que você percebeu, então, pessoal? Ó, noxo aumentando, ó. Céleo menos é clorito. Céleo ó, hipoclorito. Céleo dois é clorito. Céleo três é clorato. Céleo quatro é clorato. Céleo menos é clorito. Céleo menos nox. Aumento nox. Oxidação, percebeu? Percebeu? Aumento, galera. Aumentando aqui, ó. Ó, aumentando. Isso é conceito de oxidação. Nox, o número de oxidação. Gente, nox é número de oxidação. Então, esse aumento chama-se oxidação. O que você acha que chama o contrário? Desoxidação. Uma desoxidação. Só que a gente não fala isso. A gente fala que o contrário é o quê? É uma redução. Perceber? Perceber? Bom, ó. Só um minutinho, olha cá. Dá, dá, dá. Ó, olha cá. Pou quatro, três, menos. Acha pra mim, o Mox, aqui. Joala, 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 procura essa questão. Oxigênio é menos dois. Oxigênio é menos dois. Quatro vezes menos dois? Menos dois. Menos dois. A igualdade é a carga que estiver aqui. Ó, menos três. Quanto que é meu x ali? Sim. Então, o Mox é mais cinco do fósforo. Percebeu a brincadeira ou não? Perceber? Tá. Vamos fazer mais um. SO3, dois menos. E SO3. Quem vai ajudar nesse? É a mesma coisa esse aqui? Não. E não é mesmo. Não é a mesma coisa. De jeito nenhum. Esse é o ônibus sulfido. Esse é o trióxido de chove. Vamos calcular o Mox. Ó, é menos dois. Quem vai ajudar? Ai, galera. Três menos dois menos seis. Igualdade é quanto aqui? Menos dois. Menos dois. Quanto que é o x aqui? Quatro. Mais quatro. Passa o seis para o lado. Então, mais quatro. Perceberam? Vamos fazer isso. Três menos dois é quanto? Menos seis. Menos seis. A igualdade aqui é quanto? Zero. Aí! Zero. Tem carga aqui? Não. Fica zero, então. Tá certo? Não tem carga, galera. Se tem carga, fica zero. Meu, quanto que é o x aqui? Hein? Seis. Mais seis. Perceberam? Então, o oxe é um carga que varia bastante. Beleza? Vamos lá. Então, hoje, gente, de OH2. Então, vamos lá. A série menos é cloríntico. Série O, hipocloríntico. Série O2 é cloríntico. Série O, hipocloríntico. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vamos ter o ácido. O ácido. Série O2. Mais a base. Colocando aqui. Como é que chama isso, pessoal? Olha, galera. Ácido. Aqueles exercícios que estão treinando. Vamos? Mais base. Como é que chama essa reação, galera? O exercício perguntou isso. Ácido base. Chama neutralíntico. Neutralíntico. Exação, galera. Certo? Vou neutralizar aqui. Belezinha? Só que aí, qual é o nome disso? Esse aqui chama cloríntico. Seu ânimo chama cloríntico. Acertou aqui. Então, esse aqui é o ácido, pessoal. Clorídrico. Índrico não pode ser jamais. Sufíntico é fim de nome. São trocados só os ácidos. Ácido fica aí. Índrico fica? O osso. Esse é o ácido cloroso. Beleza? Vamos com isso aqui, meninos. Hidróxido, o quê? Que vocês fizam lá pra passada. Hidróxido, o quê, pessoal? Magnésio. Magnésio. Agora tem que juntar os dois, ó. Isso aqui é menos. Magnésio aqui vai dois mais, ó. Junta esse com esse, ó. Olha aqui na lousa, ó. O magnésio é dois. Célio a dois, ali menos. Que é o clorídrico, ó. Miguel, o que você colocou aí de parênteses? Então, eu vou precisar de outro, ó. Eu vou precisar de outro pra acertar essa fórmula, ó. Aí, ó. Dois positivos tem que ter dois clorídos. Então, tem que a fórmula é o quê? Quem lembra? N, G, ajuda aí. Célio a dois, Célio a dois, duas vezes. Certo ou não? Só que menos dois, né? Acertou, né? O magnésio é dois positivos. Célio a dois, duas vezes. Nome dele, como é que acontece o sal? Clorídrico, o quê, galera? De magnésio? De magnésio. Não é esse? O que acontece o clorídrico de magnésio? Mais água, né? Mais água. Quantas moléculas de água, ó. Quantas moléculas de água? Primeiro que eu vou contar aqui, ó. São dois grupos desse? São dois desse? São dois desse, ó. Então, eu vou ter dois grupos desse ficar também, ó. Não posso comparir isso aqui, não. Na frente. Então, dois Hs. Com dois Hs, dá quanto? Quatro Hs. Quatro vezes dois, quatro termina. Beleza? Então, tá terminado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.